É impossível copiar, todo mundo já sabe Lequinho tá ligado Nem tenta copiar, é o Kleb e o CCA Nem as tu se a mãe Banda pra Ainda de fuga no fuado, para o que ele não pega Eu cortei desde menor, no tempo da bicicleta Cinco estrelas procurado, inimigo dos modinha Acelera a nota pra que o destino é a baseia Fala nos comédia, mas danadinha é pau Só ouvi falar de amor, depois do carnaval Depois da fuga na viatura, levei ela pro abate Entrou no barraco, sabe que é cheque mate A tropa de Recife nunca foge do combate Troca tiro com os cano e bota nelas com vontade Troca tiro com os verme e bota nelas com vontade É bala nos comédia, mas danadinha é pau É bala nos comédia, mas danadinha é pau Sem amor, sem love, sem amor, sem love É só uma botada e tchau Fala de namoro, só depois do carnaval Depois da fuga na viatura, só uma botada e tchau Fala de namoro, só depois do carnaval Ué, sei lá o de hit, leque ou do bitch Ai lequinho, assim eu fico toda molhada É isso aí, John, aumenta o som Quer tirar onda, é o John na batulha Ainda me fuga no foado, quadro que ele não pega Eu toquei desde menor, no tempo da bicicleta Cinco estrelas procurado, inimigo do imodinha Acelera a nota pra que o destino é a baseia É bala nos comédia, mas danadinha é pau Só vem falar de amor, depois do carnaval Depois da fuga na viatura, levei ela pro abate Entrou no barraco, sabe que é cheque mate A tropa de Recife nunca foge do combate Troca tiro com os cano e bota nelas com vontade Troca tiro com os verme e bota nelas com vontade É bala nos comédia, nas danadinha é pau É bala nos comédia, nas danadinha é pau Sem amor, sem love, sem amor, sem love É só uma botada e tchau Sem amor, sem love, é só uma botada e tchau Fala de namoro, só depois do carnaval Depois da fuga na viatura, só uma botada e tchau Fala de namoro, só depois do carnaval O acelão de hit, like you no bitch Que é isso aí, Johnny? Aumenta o som Bota o capacete que é mais uma pedrada na ser produtora, porra O acelão de hit, like you no bitch